Todo libriano, busca harmonia, segurança, e vê no outro aquilo que ele é, não, é ciumento, e deixa seu parceiro livre, porém, não demonstra seus sentimentos rapidamente, e espera sentir segurança, pois como se ilude fácil, é uma forma de proteção. São extremamente dedicados, ao relacionamento quando estão apaixonados, como Libra, demonstra estar apaixonado, este signo se interessará, por pessoas que demonstram que estão disponíveis, e não tem medo de se envolver, além de adorar uma massageada no ego. O libriano gosta de viver experiências prazerosas, ao lado de quem está construindo uma relação, como satisfazer um libriano, no jogo da sedução, e do amor, os librianos, precisam sentir-se desejáveis, e desfrutar ao serem cortejados, portanto, não tenha medo de tomar, a iniciativa, e ser quem faz, o primeiro movimento. Mas antes assegure-se de que sabe, o momento que o deseja. No jogo do amor há que saber levar-lhes, a paixão. Como fazer um libriano correr atrás de você, alguns librianos gostam de correr atrás. Ao mesmo tempo, em que você não quer afastá-lo, não pode se mostrar muito, ansiosa para estar com ele. Depois de conseguir, a atenção dele através do contato visual, e dos elogios, relaxe um pouco, Libra e Câncer. Libra é um signo de Venus, preocupado com as delicadezas e cuidados e isto atrai o sensível signo de Câncer, que precisa de afeto para se sentir seguro. As brigas não serão coisas comuns entre eles, já que ambos presam pelas boas maneiras e respeito mútuos. Haverá compreensão, aconchego, entendimento, tolerância e afeição. O único problema é que Câncer, por ser um signo de água, precisa do contato físico e vez por outra deixa vir a tona a seu ciúme, possessividade e necessidade de manipular. Libra não se sente à vontade em meio a manifestações físicas, muito menos a excessos emocionais, já que é um signo de ar. A mente e a capacidade reflexiva são suas melhores qualidades, enquanto que em Câncer encontramos a intuição e a ausência total de lógica em suas conclusões. Outro problema é a necessidade que Libra tem de vida social, agitação e muita badalação e toda espécie de gente ao seu redor. Já Câncer prefere ficar em casa, escondido do barulho e da vida social em geral. Pode ser que para um relacionamento duradouro se deparem com diferenças sérias de temperamento. Como fazer um Libriano? Se apaixonar por você, tenha gentileza e generosidade. Faça o que estiver ao seu alcance para ver as outras pessoas felizes. Mostre que você acredita e defende a justiça. Não faça coisas erradas, nem fique agindo depois como se fosse correto, pense muito antes de tomar decisões importantes, evite brigas, e até mesmo discussões por motivos bobos, como é Libra no relacionamento. Libra é um signo de ar, mental, e terão muitos assuntos para conversar. Aliás, assunto, é o que não vai faltar para essa dupla. São românticos, valorizam o amor e o relacionamento. Buscam um relacionamento ideal, feliz e harmonioso, e estarão dispostos a concretizar este sonho, construindo uma relação de amor e parceria. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense, a astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai, e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe se abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, WhatsApp, na tela, vai diretamente comigo. Astrólogo Michael, destrava a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo! Você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho